Uma notícia muito agradável foi o que eu recebi, um telefone uma da manhã, que teria um transplante, um doador, né? E eu fiquei muito feliz, tanto que aquela noite nem dormia direito, né? Bom, eu descobri que precisava de transplante assim que eu esgotei todos os exames que eu vinha sendo acompanhado por um nefrologista, né? Até que chegou um momento que houve a necessidade de fazer hemodiálise. E a partir dali, eu senti que precisaria de transplante, né? Eu fiquei três anos na espera, na fila de espera, até o dia que eu fiquei muito feliz, recebi um chamado, que tinha um doador pra mim. Fiquei muito feliz esse dia. A primeira coisa foi por ter recebido, né, um rim, no meu caso, um transplante de rim, de uma pessoa que foi doador, né? Acho que foi uma extensão de amor ao próximo, né? E me senti muito feliz. E o que mudou na minha vida é que eu voltei a ter uma vida, assim, uma normalidade social e profissional, e voltei ativa, né? Bom, nessa minha fase, na minha vida, eu senti que é muito importante, né? Que esse ato de doação, doador, é um belo gesto humano, né? Que possibilita dar continuidade à outra vida, né? E você recebendo esse óleo, você é a própria vida, né? Você dá a continuidade disso. É um momento muito sensível, né? E fui muito bem recebido e tratado, assim, de uma maneira bem humana. E eu tenho muito a agradecer à equipe do sétimo andar, da equipe do transplante, né? Eu tenho muito a agradecer e que foi um gesto muito bonito da parte deles, né? E eu tenho muito a agradecer.